Olá galera que acompanha meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos Inscreva-se no canal e deixe seu like Galera, eu vou estar fazendo esse vídeo aqui rapidinho, é um review Só para mostrar para vocês isso aqui que acabou de chegar Mas infelizmente não chegaram a tempo Não chegaram a tempo de eu estar personalizando e estar colocando aí no canal para vocês verem Beleza? Veja bem, chegou duas mini touros É isso mesmo, duas mini touros para poder personalizar e postar aí para vocês Infelizmente eu não vou ter como personalizar ela de imediato e postar no canal antes do dia das crianças Eu vou estar devendo isso aí a vocês aí no canal e vou estar dando continuidade Porque também as caminhonetes chegaram agora, mas não chegaram alguns acessórios Como botões, liga e desliga e mais alguns itens Então eu vou estar tirando ela aqui da caixa, mostrando para vocês as medidas E vou ficar só devendo a personalização aí no próximo vídeo Você que está chegando agora, se inscreve no canal aí E vou estar sempre postando novidades aí Eu vou tentar rebaixar ela, baixar um pouquinho Apesar pessoal, eu não curti muito o carro rebaixado Entendeu? Eu rebaixo o carro porque algumas pessoas gostam Mas particularmente eu, eu em si Os meus veículos que eu tive não foram carros rebaixados Vou mostrar aqui porque eu estou aqui na garagem Está vendo aqueles quadros lá na parede lá em cima Tudo ali foram os carros que já passaram aqui por mim Mas não são carros rebaixados Beleza? Então eu vou estar tirando essa aqui Da embalagem Mostrando as medidas para vocês E vou estar fazendo um novo vídeo com ela já personalizada Beleza? O presente do meu filho já está aqui Aqui também tem uma já embalada para ele Essa aqui é a dele, ele não sabe ainda Beleza? E essas que estão aqui é para fazer Para fazer uma personalização para o canal Vou pegar a régua e vou mostrar a vocês as medidas Ela tem 38 centímetros Vocês estão vendo aí? Largura Ela tem Aqui está acusando 13 centímetros Ela está acusando 13 centímetros E a altura Sem o rebaixamento Ela tem 13 Ela tem também 13 centímetros Quando ela for rebaixar Ela vai para mais ou menos 11 centímetros Eu vou tentar abaixar 2 milímetros O máximo que eu conseguir Beleza? Eu vou estar colocando também aqui Alguns xenões Uma iluminação nela Tudo direitinho Não, pessoal Eu não curto muito estar abrindo miniaturas Principalmente essas que não vem própria para abrir Porque o acabamento não fica legal Existem muitas fotos aí Muitas imagens na internet e tal Mas se você chegar perto da miniatura para ver Ela foge do original Porque vai estar com as aberturas ruídas Vai estar com os acabamentos Com o plástico Que colocam aqui Um pouco Feio Então se é uma miniatura Que você quer mostrar para os amigos Ter na sua prateleira Como enfeite Você pode até colocar um som Um som aqui Um som embaixo Um som aqui dentro Beleza? Ela não vai fugir da originalidade Vai ficar beleza Então O rebaixamento O jogo de luz E vamos ver o que eu posso fazer mais No passado tempo Use o estope traseiro Que é o jogo de luz de freio A lanterna traseira E vai ficar legal Vai ficar bonito Posso instalar aqui Uma plaquinha MP3 Aqui dentro dela Para poder tocar um som legal Com a bateria E um carregador Então é isso aí Essa caminhonete está linda É a sensação do momento Tem outras mais aí Para estar personalizando Essa vermelha aqui também Eu vou só mostrar para vocês Rapidinho Uma vermelha Deixar ela aqui de fora Essa vermelha aí Ela é um vinho Um vinho Uma cor vinho Muito linda mesmo Ela chega bem próximo Do vinho original Que tem na Naturo Volcano E essa aqui Mesmo está escrito Bem pequenininho Que ela é a Volcano Então É isso aí galera Eu vou estar personalizando ela No próximo vídeo aí Me aguarde aí Que antes que chegar O material que eu solicitei Eu vou estar metendo mão E posto para vocês aí Como é que ficou Beleza? Sejam todos bem-vindos Não deixem de dar seu like Compartilhe Vamos ajudar o canal a crescer Que eu vou estar trazendo Sempre novidade para vocês aí Beleza? 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 Beleza?